Bom dia, pessoal! Bora animar mais uma aulinha hoje. Gente, hoje é dicas de macramê, como finalizei a minha toalha. Tá vendo? Minha toalhinha de lavabo, que gracinha, gente. Tô terminando. Eu falei que ia mostrar pra vocês, na hora que tivesse finalizando a toalha. Só, pessoal, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Aqui no cantinho, na hora que eu fui finalizar a toalha, eu ia terminar junto com vocês. Eu falei, gente, na hora que for terminando, eu vou mostrar a toalha pra vocês. Ó, aqui, esse canto aqui, gente, o que eu ia fazer? Eu ia fazer igualzinho o cantinho de cá. Eu ia fazer os dois cantos iguais. Aqui, eu fiz nó chato. Aqui foi nó chato. E eu fiz os nózinho gravata pra dar o acabamento aqui, tá vendo? Aqui é tudo nó gravata aqui embaixo. Ó, dois nó gravata. Aqui é nó gravata. Aqui é nó chato, nó chato, nó chato. O acabamento aqui, gente, o comecinho aqui, era nó chato e nó gravata. Aí, eu ia terminar aqui no canto também, com nó chato e os nózinho gravata. Aqui nesse canto aqui. O que que aconteceu? Aqui é grupinho de oito, que eu falei pra vocês, fio duplo, de oito em oito em oito e oito. Foi até no final, oito, oito. Aqui, terminou com oito. Terminou com oito. Tá dando pra ver, gente? Aqui, terminou com oito. Formou o desenho certinho. Na hora que chegou aqui nesse cantinho, não deu pra colocar os fios... Não deu pra colocar oito aqui no canto. Por quê? A linha Anne, ela é mais grossinha. Aí, não deu pra finalizar aqui com oito. Terminou com quatro. Tá vendo, gente? Aqui, terminou com quatro, ó. Ó, tá vendo? Eu ia fazer tudo nó... Eu ia fazer o acabamento aqui do final igual aqui o começo, pra ficar bonitinha a toalha. Aí, o que que aconteceu? Eu falei, eu vou explicar pras meninas, pra elas entenderem como é que foi o final da minha toalha. Deu oito grupinho de oito, fio duplo e meio. Oito desenho, né? Aqui. E aqui, ó, deu quatro, deu meio. Quer dizer que deu oito, oito, oito. E no final aqui, terminou com quatro. Aí, o desenho deu certinho. Tá dando pra vocês verem, gente? Aqui, ó. Deu o desenho certinho, ó. Tá vendo? Aí, eu falei, gente, não pode ficar diferente aqui, ó. Esse cantinho aqui, esse começo, não pode ficar diferente daqui. Senão, fica feia a toalha. Eu falei, eu vou explicar pras meninas, pra elas, quando acontecer isso, termina tudo e tem que terminar mais ou menos igual. Mesmo que não vai dar o desenho inteiro aqui, no começo ou no fim, vocês têm que terminar os cantos iguais. Tá entendendo, gente? Tá dando pra ver, gente, certinho? Ó, agora, gente, deixa eu explicar pra vocês como que eu vou fazer, ó. Aqui, ó, eu vou deixar esse fio aqui, gente, vou deixar sendo o fio guia. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Esse aqui é o fio guia. Aqui, eu desmanchei todos os nós chatos que eu tinha feito, ó. Aqui, eu vou tentar fazer metade desse desenho aqui, ó. Tá vendo? Eu vou tentar fazer ele assim, ó. Pelo menos a metade. Aí, eu venho, dividi aqui as linhas e tranço aqui, ó. Trancei, não transei? Aí, eu vou vir aqui agora, ó, ó. Eu venho aqui, segurei o fio guia e vou vir passando os fios, todos eles, por aqui, gente, ó. Vem fazendo o festonê, segurei o fio guia e vou passando todos aqui, ó, ó. Tá trançadinha ali, ó. Eu tenho que puxar com cuidado pra não pegar fio errado, ó. Venho. Ó, gente, tá vendo que legal? Aí, vocês vêm, vêm dando acabamento, sim. Tem que, a toalha tem que ficar mais ou menos igual, gente. Os desenhos, vai passando todos, tá vendo, ó. Tem que terminar mais ou menos igual, senão fica feio. Eu vi que, eu falei, não vai dar certo ali que é canto. Eu vou explicar pro pessoal certinho, porque quando acontecer isso, tem como vocês deixar os cantinhos iguais. Ó, aqui, ó, não vai dar o desenho inteiro, mas vai dar metade, tá vendo? Ó, tá dando pra entender, gente, certinho? Porque ali, eu ia finalizar tudo com nó chato e com nó gravata, mas aí, não deu certo. Falei, vai ter que terminar mais ou menos igual, senão vai ficar feio os cantos. Ó, peguei, tô segurando o fio guia e tô fazendo o festonê. Vem, enfia a linha duas vezes aqui, ó. Ó, gente, como que eu faço, ó. Tá vendo? Não é difícil, gente, o macramê. Só que, quando erra, vocês desmancham. Os cantinhos, é bom fazer igual. Tentar, pelo menos, fazer igual, né, gente? Eu ia fazer tudo igual, os dois cantos, mas aí, deu a mais linha. Deu mais, deu quatro fio duplo a mais. Gente, ó, esse aqui, ó, que tá aqui no canto, vai ser o fio guia, ó. E todos têm que passar por ele, ó, ó. Ó como que eu faço, ó. Tô fazendo devagarzinho pra vocês verem certinho, ó. Passa duas vezes, ó, duas vezes, tá? Ó. Vem de novo. Duas vezes. Segurando o fio guia, ó, o fio guia. Eu seguro ele, não solto, até terminar de passar todas as linhas nele, ó. Ó, segurando. Vem até aqui, ó, ó. Ó. Tá dando pra entender, gente? Que legal. Aí, ó, vai ficar metade do desenho, tá vendo? Ó, vai ficar assim, ó, metade, ó. Aqui, ó, tá vendo? É a metade do desenho, ó. Falei, vai ficar mais bonitinho? Ficar o canto igual. Agora, pode fazer o não chato, ó. Vou dividir a linha aqui, ó. Ó, vou dividir. Peguei três de cá e três de cá. Ó. E vou dividir, ó. Passa esse fio. Peguei, segurei todos os fios. Pega um fio. Passa esse aqui por baixo. Ó. Nol chato. Vem com esse aqui agora por cima. E esse outro por baixo, ó. Ó, vou fazer o nozinho chato, tá vendo? Aí, gente, vocês dividem a linha, ó. Divide. Ó, joga pra lá, né? E vamos fazer nozinho chato com esses fios aqui também, ó. Pode pegar todos esses fiozinhos. Vem com esse por cima e vem com esse por baixo, ó. Vai fazendo os nozinhos chato, ó. Agora, pode fazer os nozinhos chato. Pode fazer depois os nozinhos gravata. Ó, peguei aqui. Vou pegar todos esses fios. E vou passar esse aqui por cima e vou passar esse aqui por baixo. Ó. Venho por cima e venho com esse aqui por baixo. Tá vendo que legal, gente? Ó. Ó, tá vendo? Agora, os nozinhos chato, ó. Agora, aqui, ó. Posso dividir também. Fazer mais nozinhos chato. Ó, aqui. Vai dividindo as linhas e fazendo os nozinhos chato, tá vendo? Ó, venho. Ó, venho aqui. Ó. Tá vendo? Agora, gente, o que que eu vou fazer? Ó, agora eu vou prender, vou deixar assim o canto, né? Ó. Deixa o cantinho assim, o que que vocês veem? Venho segurando aqui agora os fios e fazendo os nozinhos gravata, ó. Agora, vem aqui, ó. Ó. Nozinhos gravata. Segura o fio e vem com esse aqui por cima e passa o fio por baixo, ó. Tá dando pra ver, gente? Duas vezes, tá? Ó. Essa câmera tem hora que é abaixo e não dá pra ver certinho. Ó. Tá dando pra ver? Deixa eu chegar pra cá, aqui. Ó. Agora, aqui, ó. Vem aqui, ó. Segura. Ó. Todos os fios e segura um fiozinho. Joga pra cima. E vem. Duas vezes, fazendo o noz gravatinha. Ó. Vem aqui, gente, fazendo também, ó. Segura o fio, todos os fios. Joga esse pra cima. E passa aqui por dentro, ó. Ó. Tá vendo? Duas vezes. Venho. E passa aqui por dentro e puxa. E eu não gravata. Tá vendo? Deu pra ver certinho, gente? Deu pra vocês entenderem certinho, pessoal? Falei, vou mostrar pro pessoal como que fica a toalhinha de lavabo. Ó. Tá vendo? Os cantos, ó. Ficou mais ou menos igual. Não ficou, gente? Ó. Só que aqui ficou meio. Aqui, ó. Ficou inteiro. Tá vendo? Mas não tem problema, gente. Deu pra entender, pessoal? Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não é inscrito no meu canal, bora inscrever. Bora animar, gente. Que é todos com Deus. Tenha um bom final de semana pra todos. Tchau.